O vinho de capa da edição de agosto da Revista de Vinhos é um exemplar da região de Lisboa. Da freguesia de Zibreira, em concreto, Torres Vedras, alguros a meio caminho entre o Oceano Atlântico e a Serra do Mundo junto. Quinta de Boa Esperança, Rosé 2019. Um lote das castas Touriga Nacional, Castelão e Sirrá. Tem esta bonita cor casca de cebola, notas florais muito delicadas, alguma cereja vermelha, algum vegetal e uma pitada salina que lhe confere graça. Juntamente com a sua Revista de Vinhos de Agosto, leve-o para a piscina, para a esplanada ou mesmo para a sua casa. Boas férias!